Eu sou o Ricardo Machado, da equipe do IHU. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Nesta manhã, damos continuidade ao ciclo de estudos Decálogos sobre o Fim do Mundo. A proposta deste evento é discutir de modo transdisciplinar os desafios que o novo regime climático do planeta impõe às nossas formas de pensar, conceber e habitar o mundo. Hoje, recebemos a professora e pesquisadora Juliana Fausto, a quem damos boas-vindas ao Instituto Humanitas Unicinas. A transmissão online desta conferência está sendo feita diretamente através da página inicial do IHU e das plataformas YouTube, Facebook e Twitter. Nosso parceiro, o CEPAT, Centro de Promoção de Agentes de Transformação, também está retransmitindo a conferência através de sua página no Facebook. O ciclo de estudos Decálogos sobre o Fim do Mundo é uma promoção do Instituto Humanitas Unicinas Unicinas e HU e tem parceria com a Unidade Acadêmica de Pós-Graduação. Alunos dos PPGs da Unicinas podem somar sua participação no ciclo como créditos de disciplina especial. Para isso, é necessário preencher o formulário específico para alunos de pós-graduação, que será disponibilizado via chat. Os demais participantes que desejam certificação devem preencher o formulário habitual, também disponível via chat. A conferência de hoje é intitulada Cosmopolíticas dos Animais por uma concepção política para além do humano. Juliana Fausto possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras e doutorado em Filosofia pela Pontifícia, Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e atualmente é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná, com bolsa PNPD-CAPS, onde atua como professora visitante, ministrando disciplinas nos níveis de graduação e pós-graduação em Filosofia. Juliana desenvolve pesquisa na área de Filosofia e a questão ambiental, com ênfase na relação dos animais outros que humanos com a política, e na área de estudos feministas, com ênfase em Epistemologias Feministas e nos conceitos de mulheres, natureza e monstruosidade. Tem interesse em temas relacionados a antropoceno, animais, ecofeminismo, gênero, cinema e literatura. Juliana é autora desse livro aqui, A Cosmopolítica dos Animais, publicado pela editora N-1 e que a gente, publicado no ano de 2020, que descobrimos há pouco, que está sendo traduzido para o espanhol pela editora argentina, Editorial Cactus. A conferência, a conferencista terá uma fala inicial e depois abrimos para o debate. Antes de passar a palavra à professora Juliana, convido a todos para visitarem a página do IHU e acompanhar nossas notícias, e também a última edição da revista IHU Online, cujo título e tema central é Zooliteratura, a virada animal e vegetal contra o antropocentrismo, tema que está diretamente relacionado à conferência da professora. O conteúdo está disponível em huonline.unicinos.br. O link a gente vai colocar, a gente disponibiliza no chat também. Professora Juliana, seja muito bem-vinda. Com você a palavra. Bom dia a todos, todas, todes. Eu queria começar agradecendo o convite do IHU, agradecer ao Ricardo pela mediação, agradecer ao Lucas, que está possibilitando a transmissão, e ao João Vitor, que é nosso segundo mediador, e a todo mundo que foi responsável pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje. E eu queria dizer que eu vou fazer essa fala, eu não pretendo me estender muito, se tudo der certo, e ela vai ter dois momentos. No primeiro momento eu vou tentar dar uma recapitulada em alguns argumentos que já estão no livro, mas eu não queria, embora a conferência se chame Cosmopolíticas dos Animais, eu não queria falar simplesmente, ou me restringir ao que está publicado no livro. Então, nessa primeira parte eu vou trazer alguns argumentos que estão lá, que eu considero importantes, e vou em seguida tentar falar alguma coisa a respeito de uma pesquisa nova que eu estou fazendo, que dá continuidade a esse tema da política animal, da Cosmopolítica dos Animais. Então, como o Ricardo falou, esse é um livro que eu publiquei em 2020, e que ele é uma versão modificada da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2017, e que tem um objetivo que eu posso dizer que é simples, que é, dizendo é fácil, demonstrar ou argumentar, defender que a política não é só humana, que embora na história da filosofia e na história da teoria política ela tenha se focado exclusivamente nos humanos, por exclusão que é uma situação deliberada dos animais, não só dos animais, mas tudo que se chama natureza, e além da natureza também, muitas vezes, ou quase toda parte do tempo, também por exclusão de quem não é considerado cidadão ou humano, e isso vai variar, podem ser mulheres, podem ser escravos, podem ser pessoas de outros povos, embora a política tenha sido essa política exclusiva daqueles propriamente humanos, a ideia era argumentar, defender essa ideia de que a política, na verdade, ela está no mundo, tem muito mais agentes, embora eles estejam excluídos desse pensamento majoritário, ou excluídos dessas definições, a ideia era demonstrar que a política, na verdade, diz respeito a muito mais agentes, muito mais seres do que se costuma se costuma afirmar. E eu começava o livro, então, inclusive, com uma clássica sentença de Aristóteles, que o homem é, por natureza, um animal político. E, a partir daí, eu dizia que, para o próprio Aristóteles, essa política, quem vai exercer a política não são todas as, nem todos os humanos, muito menos quem é outro que humano, e tentava, e tentei a partir daí, a partir de certas, do que eu chamo de situações conceituais, né, me baseando no, na, em epistemologias feministas, e, sobretudo, num artigo da dona Haraway, chamado, é, conhece, saberes situados, acho que foi traduzido assim no Brasil, situated knowledge, é, pensar, não a política em geral, né, mas pensar situações conceituais em que essa política aparecia, né, essa política outra que humana, é, ela, ela aparecia. Não é um, não é um livro, não é uma, é, é, que, que se, embora ele faça parte do que a gente atualmente chama de animal studies, né, de estudos animais, ele não é um livro de ética, a ética animal ou de direitos animais, que não significa que eu, é, é, que eu não tenha essas coisas em vista ou não pense, não pense a respeito delas, mas ele não é um livro desse tipo, e eu já avisava isso no, no prefácio, para quem, para quem leu, porque muitas vezes, hoje em dia, quando se diz política animal, está se pensando nos modos pelos quais, é, essas questões éticas podem fazer parte do ordenamento jurídico, né, então, por exemplo, questões que são questões importantes, como qual é o estatuto dos animais no código civil, é, ou questões de bem-estar animal, essas questões são todas questões importantes, mas não é, não é, não são o foco desse estudo, né, o foco desse, 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 desse estudo, era, é, é, é tentar pensar uma noção alargada de política, era retrabalhar a noção de política, pensando que existem outros, outros, outras, é, outros humanos, e, no meu caso, eu me focava, existem também outras, é, outros seres, e eu, e eu prestava atenção, é, aos, aos animais, é, nessa, na, nessa, na, na construção dessas políticas, né, é, é, para fazer isso, o livro foi, é dividido em alguns capítulos, esses capítulos são, são, são essas, que eu chamo dessas situações conceituais, e eles são, e eles se chamam, é, Errantes, é, é, aquela que nem, não se lembra, não se lembra, né, do seu, do, do, dos capítulos do próprio livro, mas eles são, é, 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 Errantes, Confinados, Experimentais, Desaparecidos e Outsiders, né, na, na parte de Errantes, eu partia da, da, da situação dos animais, é, dos, dos animais, que, citadinos, né, que vivem em situação de, 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 de errância, né, então, é, eu partia, na verdade, da, da, da minha situação absolutamente pessoal e da minha experiência com gatos que eu, é, que acabaram aparecendo na minha vida e com quem eu mantenho uma relação até hoje, que vivem comigo e que vieram de, é, que viviam na, na rua, né, e começava a pensar a possibilidade de eles serem refugiados políticos, porque a cidade não é, a cidade é hostil à presença desses, desses animais, né, e para fazer isso, só que para poder sustentar ou não, né, essa era uma hipótese, será que eles são refugiados políticos, para poder sustentar ou não essa hipótese, né, para, para, para dar, da, da corpo a ela, é, eu, 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 tratava da, 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 da constituição da, de uma parte da constituição da cidade moderna, a partir do, sobretudo do Rio de Janeiro e Curitiba, Rio de Janeiro é a cidade onde eu nasci, Curitiba é a cidade onde eu vivo hoje, é, é, e no modo como os animais são expulsos, né, da, da, da cidade, é, nesse, e como é possível, é, 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 quais são essas, as políticas animais que estão, que estão, que estão envolvidas aí, né, né, o segundo capítulo se chamava, se chama Confinados, e nesse capítulo eu penso, é, a partir dos animais que estão em situação de confinamento, né, é, é, e, é, principalmente os animais, animais de zoológico, porque ao falar em animais de zoológico, eu, eu tentava, é, junto com, é, o, todos esses capítulos eles, eles, eles dialogam com a história da filosofia, né, no capítulo Confinados, eu tentava, é, eu tentava, é, pensar essa situação do zoológico para fazer uma, é, inspirada pelo Brian Massumi, o filósofo canadense Brian Massumi, fazer uma, um contraponto, ou uma, ou uma, uma espécie de retificação, talvez, é, do que a Gambem fala a respeito da, 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 da política, né, e da, e dessa, da, 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 da questão da inclusão e da exclusão, dentro da política, né, e, é, deslocava o, o, o paradigma da política moderna do campo de concentração para o zoológico, né, é, para pensar, mostrando como, na verdade, é, todas essas, essas situações que são, que é a situação do campo de concentração, o que é a situação da colonização, é, todas essas, 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 essas situações, elas diziam respeito a, a uma indiferenciação entre, é, animais outros que humanos e humanos considerados não humanos, né, humanos a quem se retira a sua humanidade, né. No capítulo experimentais, que é o terceiro capítulo, eu pensava a partir da experimentação com animais, é, em duas, em duas, em duas, duas dimensões diferentes, né, a experimentação animal que se dá na, é, científica, na ciência e na arte. Na ciência, eu pensava a partir da, é, também de uma, de uma diferença entre, e quem me ajudava muito aí era, é, a filósofa Vincent Depré, é, é, então, é, então, pensando como, é, existem práticas científicas nas quais os animais são meramente, é, são objetos, não é, é, em que o mundo dos animais é retirado, e práticas científicas que convidam os animais a participar da, 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 desses, dessas produções de, de, de conhecimento, não é, então, é, eu tratava desde de, de práticas, é, de experimentação biomédicas que são absolutamente cruéis, até, é, é, casos de, é, de psicologia comportamental em que, é, 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 ou, 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 de, 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 de ciência de bem-estar animal, nas quais, é, os animais, nas quais é, os animais, nas quais há uma disponibilidade, uma abertura para os animais, os animais são sujeitos, né, são também sujeitos dessas, né, são também sujeitos e coautores dessas pesquisas, né, na parte de arte, eu pensava como a arte aí tem a ver com o que Ricardo dizia a respeito da zooliteratura, eu pensava em como, sobretudo, é, a literatura é, 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 tratava os, 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 os animais e, 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 ou alguns autores, né, e o que que a gente pode, de, e o que que dava para, 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 para pensar a partir daí, enfim, é, obviamente, eu não, eu não, eu passava pelo Deleuze, pelo Gattari, é, pelo, pelas, pelo, pelo Kafka, é, por Ursula Le Guin, é, pensando como, como, como trazer, né, como, 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 como esses animais entram na literatura, e o que significa que eles entram na literatura, né, justamente quando os animais entram na política, né, quando a gente pensa nos animais, é, dentro da política, a gente tem uma outra ideia de política, quando a gente tem essa relação, eu pensava na, na, na possibilidade, inclusive, de uma cosmo, é, uma cosmo literatura, que era uma literatura, é, também, também inspirada por Le Guin, inspirada por Gary Snyder, é, na possibilidade de uma literatura produzida pelos animais, né, né, e o capítulo Desaparecidos é um capítulo duro, que é um capítulo sobre extinção, né, sobre o, é, a, 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 a sexta grande extinção, e sobre os modos acelerados de extinção, hoje, sobre os processos de extinção, como, é, a política humana, é, e, é, como, como a, como a política humana favorece, né, né, ou incita, ou provoca essas, essas instituições, essas, essas extinções, e como, é, os animais e seus aliados resistem, ou podem resistir, né, e, inclusive, terminava, é, terminava concluindo que a extinção é o fim da política, né, e tem, tem esse prólogo que se chama Outsiders, que é a ideia de uma, é, inspirada em Virginia Woolf, a ideia e, e outras, outras, principalmente em Virginia Woolf, mas é um, é, essa conclusão, né, esse, 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 esse epílogo, ele traz outras, outras, outras escritores, escritores de, de ficção científica, como Karen Joy Fowler, como James Tiptree Jr., é, pra, pra pensar, é, possibilidade de saídas, né, de, embora todos, em todos os capítulos haja, essa possibilidade da, é, eu tente sempre pensar, é, as, é, saídas, saídas animais, né, ou políticas animais, é, no capítulo Outsiders, eu tentava, é, levar isso, levar isso, isso ao limite, né, e, isso, isso, nesse, nesse, é, portanto, nesse livro, em cada, é, em cada capítulo, eu, eu tentava terminar cada capítulo, também, é, como inspiração, agora, nesse momento, de uma, de uma autora que, que, é, aparece bastante no livro, que é a Lynn Margolis, a bióloga Lynn Margolis, Lynn Margolis, eu fazia como ela e o Dorian Sagan, o filho dela, fizeram no, num livro de que eu gosto muito, que se chama, que é vida, é, e tentava, no final de cada capítulo, é, dar uma pequena definição, a partir do que havia sido dito naquele capítulo, a respeito da, do que seria a política animal, não é, então, a, por exemplo, no final do primeiro capítulo, é, que é esse capítulo confinados, eu dizia, né, isso é uma coisa que tá no, no, no que é vida, e na qual eu me inspirei, é, eles terminam sempre, a partir de cada capítulo, é, no final de cada capítulo, eles, eles respondem, então, o que é vida, né, e eles dão uma resposta provisória, é, a partir do que, do que foi discutido até ali, é, provisória, é, provisória no sentido, é, não, 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 não terminada, né, mas não no sentido de que, é, essas, 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 essas respostas em cada capítulo, elas vão sendo, é, elas vão sendo desmentidas, né, mas elas vão sendo uma acumulação, uma acumulação de ideias, é, a respeito do que é a vida, e no meu caso, eu fazia isso, dizer, é, a respeito do que é a política, então, por exemplo, no final do primeiro capítulo, eu dizia, então, o que é política? É um modo de intração, do qual, do qual resultam, não apenas sujeitos, mas espaços coabitados, é abrir-se as intrusões do fora, é sair das dualidades que articulam seus termos por denegação e hierarquização, é co-constituir mundos conjuntamente, por entrelaçamentos situados, é dar voz histórica, a quem historicamente não a teve e examinar os próprios olhos, é cosmopolítica, é um tipo de feitiçaria cósmica que, ao transformar locais de habitação, visa transformar modos de habitar, é arriscar-se em arranjos provisórios, é compreender que tudo isso pode ainda falhar e começar de novo, né, tudo isso tem a ver com o que, é, tinha sido discutido conceitualmente no capítulo. Só para ficar claro que eu não vou falar sobre, ou eu não vou, não vou me deter muito sobre a questão da, vou falar um pouco, mas não vou me deter muito sobre a questão a, ou do antropocentrismo, ou da excepcionalidade humana, porque essas questões são questões que, é, tão, como diz a dona Haraway, né, não é possível mais, é, fazer teoria levando essas, é, a gente não tem mais essas ideias, a gente não tem mais esses conceitos para pensar, né, a gente chegou num ponto de, é, num ponto no nosso, no nosso, no nosso mundo, que diz respeito a, claro, a produção de conhecimento, é, não só na ciência, mas a valorização de outros tipos de conhecimento, é, em que, ou de, de modos de vida, em que simplesmente a gente não tem mais como, 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 como levar a sério esse tipo de, 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 de afirmação, né, então, eu tô sempre pensando, quando eu tô dizendo essas coisas aqui, eu tô sempre pensando que os seres humanos são animais, como quaisquer outros, não é, 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 e, em cada, no final de cada capítulo, eu ia, 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 ia dizendo, ia dando alguma dessas, ia, ia dando essas definições, né, então, é, no, no final do segundo capítulo, por exemplo, eu diria, eu dizia, né, então, que a política é uma multiplicidade irredutível de modos de coabitar e coconstituir o mundo diferente e assimetricamente, é compreender que só existem políticas cósmicas, ainda que em negação, isto é, que toda política diz respeito a mais que um grupo, mais que um povo ou espécie, mesmo que se denegue nela a participação passiva ou ativa desses outros, é a saída do instinto, é um jogo ou uma brincadeira não inocente que desrespeita a diferença entre fair play e bullying, é habitar o perigo de que esta brincadeira se torne combate, é evitar tomar por objetos, brinquedos, seres que poderiam agir como sujeitos jogadores, é um modo mutante de criação e uso de mundos, no sentido de mapa e território, que depende sempre de mais de um, para que se entre em uma zona de discernibilidade que gesta consequências concretas para todos os envolvidos. E o que eu queria dizer com isso, nesse momento, porque eu acho que isso vai estar, vai levar a segunda, a segunda parte da minha fala, é que a política, né, ela é esse modo, ela é esse modo pelo qual diferentes seres, né, não simplesmente diferentes diferentes espécies, mas diferentes seres ou diferentes povos, porque a gente pode pensar não só as espécies enquanto povos ou populações, né, mas a própria humanidade, para a gente evitar essas universalizações, né, já que existem tantas diferenças internas entre povos ou populações, mas é esse modo de coabitar e co-constituir o mundo diferente e assimetricamente, né, então é assim, não é que o mundo já esteja dado e a política seja algo que surja nele, né, mas a política, nesse, segundo essa hipótese, é a ideia de que o mundo, ele é, ou os mundos, eles são constituídos, co-constituídos, ou seja, constituídos, não só interespecificamente, mas entre povos, não é, e disso resulta o mundo, né, disso resulta o que a gente experimenta como mundo, né, é uma ideia, é uma ideia, a partir de uma ideia também, é, pragmatista, né, essa ideia de que o mundo não está terminado, o mundo não está pronto de uma vez, mas que o mundo está sempre em processo de feitura, né, e que a política justamente é esse processo, é, é, ou participa desse processo de feitura do mundo na medida em que esses, esses diferentes seres, é, 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 em que, que vivem de modo entrelaçado, e vivem de modo entrelaçado, de muitos modos vivem de modo entrelaçado, tanto porque, é, em ecossistemas, os territórios, os territórios são compartilhados, não é, mas também porque existe um entrelaçamento dentro dos nossos próprios corpos, não é, o nosso próprio corpo, por exemplo, no nosso caso, nós seres humanos, mas isso vale para uma, é, uma infinidade de outros, de outros seres, e os nossos corpos não são compostos simplesmente por uma, é, por uma, por uma, por uma espécie, né, mas por uma diversidade de, 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 de espécies, né, então, e essa ideia de que toda política é uma política cósmica, mesmo que ela esteja em negação, então, eu estava dizendo que, eu queria dizer com isso, que toda, toda essa teoria política, toda essa história, da filosofia que trata política e que pensa política como sendo exercida apenas no nível institucional, né, porque quando chega no nível institucional, aí a gente só tem certos humanos, né, aqueles que podem participar dessa, dessa institucionalidade, mas eu queria dizer que, é, toda política diz respeito a outros povos, humanos e não humanos, ainda que ela se coloque em negação em relação a isso, né, ou seja, que a exclusão, ou seja, que a exclusão, isso era algo que eu, que eu, que eu sublinhava desde o começo da minha hipótese, era essa ideia de, que não é uma hipótese nova, né, mas enfim, essa ideia de que o problema não é exatamente a exclusão dos outros da política, mas a sua imediata captura, né, a sua imediata captura como escravos, como animais, né, os animais são sempre menos, como, menos que humanos, né, como, é, desse modo, então, que toda política é uma política cósmica, né, e toda, e o que que seria, então, justamente, é, e aí também tem uma inspiração muito, é, que vem da, 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 da Isabelle Stanger, né, da sua proposição cosmopolítica, né, essa ideia de que a arena política é povoada por muito mais, é, é, por muito mais do que a gente, do que a gente pode até imaginá-la, não diz desse jeito, né, ela diz que a arena política é povoada por aquilo que, é, também é povoada, a gente não pode esquecer por aquilo que não tem voz, não quer ter voz ou não pode, não é, e as decisões políticas, e isso no nível institucional devem ser tomadas, é, diante dessas, desses, desses outros, né, é, é, e, é, na parte, na parte sobre experimentais, né, que eu falava sobre, sobre ciência e arte, eu terminava esse, esse, esse capítulo dizendo que, deixa eu só achar aqui, dizendo, dizendo, então, que a política é arte de criar saídas, né, então, justamente, de, é, criar saídas para essa, 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 essa prisão, da, 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 talvez, do que a gente tem chamado de política humana, mas é arte de criar saídas em, 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 em diversos tipos de situação, né, é, é devir animal e devir com animais, né, é, é, devir animal, conceito deleziano e o devir em que você, em que se estabelece uma zona de indissernibilidade entre o humano e o animal, né, em que algo de um passa a outro, e devir com animais, devir com o conceito da Depré, que é desenvolvido pela dona Haraway, que é a ideia de que você não, é, você não devem um animal, mas você devem com um animal, ou seja, que, é, que, é, tornamos-nos outros com outros, né, você não se torna um animal, ou, 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 bom, a não ser na medida em que nós também somos animais, né, mas que você, é, não se torna um outro, você se torna com o outro, um encontro, um encontro, proporciona essa, 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 essa transformação mútua, né, e é justamente o resultado dessa transformação mútua que, 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 que leva a, 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 a essas, a essas, essas configurações, essas criações de mundo, né, que leva a esses mundos. É fabular diante de e com povos menores, né, também um conceito, um conceito delesiano, então tem essa ideia da, da fabulação, da imaginação simpática, a imaginação simpática é algo que vinha do Massumi, é, de uma interpretação, de uma, do uso que o Massumi faz, o Bergson, né, da ideia da imaginação simpática, que é você se aproximar do, se aproximar do outro, né, é não aspirar à inocência, mas pensar e agir responsavelmente, né, não aspirar à inocência, porque eu pensava aqui nesse momento que, na, 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 em certas, certas correntes de, 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 de pensamento acerca dos animais que, é, que creem que é possível que a gente aceda a uma inocência, não é, por exemplo, na medida em que, é, a gente poderia, em que a humanidade, enfim, a humanidade é sempre um termo muito ruim, mas em que seria possível viver sem matar, não é, então, nesse capítulo, é, eu falo que não é possível viver sem matar, não é, também inspirada na Dona Haraway, no, 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 em outros, mas em algo que ela diz num livro chamado Quando as Espécies se Encontram, que vai sair, traduzido em português pela editora Ubu, agora em agosto, é, eu tentava pensar que é, 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 eu levava a sério aquilo que ela diz, que não existe um modo de viver que não seja um modo de algum outro morrer, né, então, é, é, claro que, é, é, se a gente, é, que a gente pode ter um modo absolutamente destrutivo, né, isso não significa que vale tudo, não, 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 não é uma, uma defesa da, da, da destruição total, mas é uma defesa justamente da responsabilidade, né, de, assim, a gente saber quando a gente está matando, que a gente está matando, que não se trata de um sacrifício, um abate, né, ou manejo, é, são, 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 são assassinatos, né, é, são, são mortes, a gente mata, né, é, então, não existe inocência, mas isso não significa que se é preciso matar para comer, que possa ser matar uma planta, é, enfim, que isso significa matar uma planta, ou quando um, 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 um tigre, um leão mata uma gazela, uma leoa mata uma gazela, porque não estava pensando, esse livro não pensa só as políticas, é, intra-humanas, né, ou, 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 entre, intra-humanas não, claro que não, mas é, é, entre humanos e animais, mas pensa também as políticas animais, é, e muitas vezes nos, nos discursos de, de ética, a gente encontra esse tipo de, de afirmação, de que, é, os animais devem fazer parte da nossa comunidade ética, mas os animais não, é, como, como, como pacientes, mas não como agentes, porque os animais não podem agir eticamente, os animais não podem agir eticamente, porque, por exemplo, os animais se matam uns aos outros para comer, né, e, bom, eu acho balela, né, é, porque não existe um modo de viver que não seja um modo de algum outro morrer, agora, a questão é, como, 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 no nosso mundo, nós objetificamos, e nós, é, normalizamos, nós nos, é, tornamos insensíveis a essas mortes, nós, inclusive, nós as escondemos, e nós, é, não as tratamos como mortes, né, a gente usa todos esses eufemismos para dizer que não é uma morte, que não se está matando alguém, né, então, assim, o que que é pensar que a vida supõe a morte, né, a vida supõe a morte, mas a vida supõe a morte na sua, é, na sua infinita metamorfose, né, na medida em que a morte também faz parte do processo de estar vivo, não estou defendendo com isso de jeito nenhum, pelo contrário, estou absolutamente contra os sistemas de produção industrial, de animais, não é, não se trata disso, né, mas é tomar cuidado para quando a gente vai, é, falar desse, é, criticar esses, esses sistemas de produção animal, a gente não acaba criticando também populações de, é, populações, é, é, tradicionais que, que fazem, que se alimentam de caça, ou os próprios animais, que são populações também, que se alimentam de, muitos deles se alimentam de caça, né, a gente não cair nessa, nesse, nesse moralismo, né, o que que é pensar politicamente e não moralmente, não, 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 e não cair nesse, 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 pra mim é um baixo moralismo, né, é, bom, é, 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 interessar-se pelo mundo estando aberto e disponível, afetando e sendo afetado pelos outros, é inventar famílias e comunidades monstruosas, esse sujear e admiração, inventar famílias e comunidades monstruosas é a ideia de que, é, é, a gente pode fazer, é, a ideia de um parentesco, parentesco e afinidade, né, que é uma ideia que a dona Haraway traz, é, de a gente criar, como, como um modo de agir, é, responsavelmente, ou de agir politicamente, criar, é, a gente pensar, é, seriamente no nosso, no nosso, no nosso parentesco, né, no nosso, é, no nosso parentesco com outras, outras formas de vida, e esse parentesco pode ser lateral, esse parentesco, ele pode ser uma afinidade, na verdade, né, ou afinidade como parentesco, é, é, a criação do parentesco pela afinidade, né, entre outras, e terminava falando justamente sobre, sobre extinção, né, como eu tinha dito, sobre extinção, que é esse modo, é, e eu terminava dizendo isso, né, então, que é a política, é o desejo da vida em suas aventuras e experiências de diferença, mistura, é a morte, descontinuidade, continuidade, é contar, herdar, abandonar e criar histórias, que articulam passados, presentes e futuros novos, é um espaço cheio de sangue e de fantasmas, né, enfim, o que tem de morte, né, e o que tem de assombração, é aliança e fluência por entre escombros, né, então, é, pensava que no, é, inclusive, num termo da Annette Singh, que falou nos decálogos, né, nessa ideia do mundo danificado, né, então, continuar a se aliançar e continuar a produzir essa fluência entre escombros, né, é a invenção e sustentação do mundo por seus seres, né, então, chegava nessa ideia de política, porque a ideia de política é a invenção e a, é a invenção e a sustentação do mundo por seus seres, não é a barragem de fluxos, não é a uniformização do planeta, não é definitivamente a provocação do desaparecimento em massa de outros povos e espécies, a extinção e o seu aniquilamento, né, e eu pensava extinção nos termos da antropóloga, antropóloga, é, muito, usa, muito nos termos da antropóloga Débora Bird Rose, que foi alguém que, é, falou sobre a dupla morte, né, então, a gente tem, como eu falava antes, a morte faz parte da vida, a gente tem essa, essa morte que faz parte desse, essa infinita metamorfose da vida, dos seus, como a vida se arranja e se rearranja e, junto com seus seres, vai formando isso, isso que é o mundo, que é uma série de relações, né, é, que produzem, é, que produzem novos seres, que produzem o mundo, é, a gente tem, por outro lado, essa, é, esses processos, esses processos de extinção, que a Débora Bird Rose vai chamar de dupla morte, porque elas são a morte da morte, né, é a impossibilidade de, 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 dessa morte que, é, que desrespeito à vida, né, então, você arranca a vida da morte e você tem, nesse lugar, um vazio, não é, você coloca, coloca um vazio, então, é, não é mais essa morte que desrespeito à vida, mas é essa morte que é uma morte, digamos, para sempre, né, é uma morte que não devolve nada para a vida, extinção, uma morte que não, essas extinções provocadas, claro, né, são mortes que não, que não, é, que não devolvem nada para a vida, né, e, é, é, eu lembrava, inclusive, a certa altura, de um, de um evento em que populações, é, na, na Austrália, é, toda, toda a guerra que é, que é feita contra os cães nativos, que são os dingos, é, uma espécie de cão nativo, e que tem uma relação ancestral com diversos povos aborígenes, e, eu lembrava da Bird Rose, dizendo, é, a respeito de alguns dos amigos delas, dela, que tiveram seus cães assassinados pela polícia, porque, enfim, esse é um modo de terror, é, de, de, aí a gente percebe que a, é, o terror contra os animais, muitas vezes é o terror, ele, ele, ele também é o terror contra, contra outras populações, contra populações nativas, na medida em que todos, tanto, tanto animais, quanto humanos, que não são os humanos do, do capitalismo tardio, todos esses, ou, enfim, que não são certos humanos, porque dentro do capitalismo tardio a gente também tem cortes, é, como eles todos, é, como, como, como ataques, ataques animais são ataques a essas populações também, né, a gente começava a pensar em termos de, de, é, a partir dessa ideia de parentesco, em termos de comunidades, né, comunidades, é, é, comunidades animais que incluem animais humanos, e a borra de Rose diz, né, enquanto enterravam seus cães assassinados pelo Estado, quer dizer, isso sou eu, assassinados pelo Estado, os aborígenes com quem Rose conversou, ela imagina, e eu cito, estavam olhando para o vazio que costumavam ser cães, e esse vazio não era uma partida do que costumava ser retorcido e levado de volta em direção à vida, mas antes de uma viagem sem volta em direção ao nada, né, então, é, não é mais essa morte que devolve para a vida, mas é um caminho, é, uma, uma viagem sem volta em direção ao nada, né, e esse vazio carregava uma mensagem, podia haver outro vazio, um que costumava ser gente, e enquanto as pessoas choravam por seus cães, talvez não sobrasse ninguém para chorar por elas, não sobrasse ninguém porque teriam sido todos já destruídos, né, e eu concluí, é, concluo esse, esse livro com uma, uma tentativa de, de, de sumarização disso tudo, né, e eu dizia, é, a política está no mundo, ela é do mundo, não se ergue a partir dele por um poder mágico, né, que no caso seria, no, no caso da, da tradição ocidental, seria provável, é, muito provavelmente o, o Logos, os seus, os seus congêneres, né, é, bom, a política está no mundo, ela é do mundo, não se ergue a partir dele por um poder mágico, ela é o conjunto de modos de habitar e fazer mundos, de mantê-los de pé, é o devir com das criaturas, e não se faz isso só, individualmente, uma comunidade ou uma cidade são resultado de múltiplas relações travadas por diferentes entes, orgânicos e inorgânicos. Uma das lições que a antropocena ensina é aquela a respeito das consequências catastróficas de se considerar esses outros seres, esses outros entes, como meros recursos. Política é, portanto, geopolítica, no sentido de política da terra. Tereopolítica, fitopolítica, em uma palavra, é cosmopolítica. A máxima de Aristóteles, portanto, deveria ser reescrita. O homem, por natureza um animal, é político, né. E eu encerrava falando sobre modos de resistência, né, de resistência animal, e falando a respeito de projetos com humanos, instituições de ensino ou instituições de conservação, mas também o modo como os próprios animais conseguem rearranjar seu mundo, né. E terminava o livro aí. Eu não falava no livro a respeito, por exemplo, dos animais sinantrópicos, que são esses animais que vivem na cidade, mas que não, ou que vivem, não só vivem na cidade, vivem com os homens sem ter sido convidados por eles para viver junto, né. Então, por exemplo, baratas, ratos, eu fazia uma menção muito breve aos ratos, a ratos, quer dizer, fazia várias menções a ratos, mas não pensava nos ratos, nessa condição de alguém que divide o espaço. O pombos, eu escrevi, por causa disso, depois disso, eu escrevi um texto sobre pombos, pensando na situação dos pombos na cidade, né. E, bom, o que eu queria falar agora, não sei se eu já me estendi demais, mas o que eu queria falar agora um pouco é dessa pesquisa nova que eu estou fazendo, que se estende para além do que está no livro, e que é, e que diz respeito aos insetos, e que diz respeito aos insetos, e a lavoura, e que diz respeito, sobretudo, ao uso de agrotóxicos, né. No livro, eu dizia, a certa altura, junto com o Massume, que a política humana, ela é anti-devir e ela é anti-vida. Isso era baseado lá numa, nos escritos do Bateson, do Gregory Bateson, e da ideia de que essa separação total entre humanidade e animalidade, que não não permite, não permite o surgimento de paradoxos, né, você tem as, grosso modo, era isso, que se você tem esses seres absolutamente separados, você só consegue dois tipos, a gente só consegue dois tipos de relação, né, que são a soberania, né, e uma certa indistinção, né, a indistinção entre aqueles que não, aqueles humanos que não podem fazer parte da política e os animais, e por outro, a indistinção, não no sentido de discernibilidade delesiana, mas no sentido de indiferença, sem diferenciação, e por outro lado, é essa, 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 essas categorias, a criação dessas categorias duras, né, humanidade de um lado e animalidade do outro, né, e daí decorria essa ideia de que a política humana é anti-devir, porque ela não, não, não permite justamente a criação dessas zonas de discernibilidade, ou essas, ou esses devires com esse modo de, que é o modo da vida, né, o modo pelo qual a vida acontece, que é tornar-se com, tornar-se outro com outros, né, como dizia a dona Haraway, é ser um, é tornar-se, é tornar-se com muitos, né, é, então ela era anti-devir, e na medida em que a vida, eu tô citando uma suma, na medida em que a vida e sua evolução criativa são uma só, né, como a política humana é anti-devir, ou seja, ela impede a evolução criativa da vida, ao manter essas, é, bom, grosso modo, ao manter essas categorias separadas, é, e como a vida e a sua evolução criativa são uma só, a política humana é anti-vida, né, e aí eu queria terminar agora falando brevemente sobre essa pesquisa nova que eu, que eu tô fazendo e que diz respeito aos insetos e ao agronegócio, é, é, mostrando justamente o modo pelo qual a política, como a política humana é anti-vida, né, e eu queria começar, é, lendo um trecho, lendo a abertura do livro de 62 da Rachel Carson, chamado Primavera Silenciosa, que talvez muitos de vocês conheçam, é, e ela começa dizendo, uma fábula para amanhã, Houve outrora uma cidade no coração da América, onde a vida toda parecia viver em harmonia com o ambiente circunstante A cidade ficava em meio a uma espécie de tabuleiro de xadrez, composto de fazendas prósperas, com campos de trigo e encostas de pomares, nos quais, na primavera, nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes No outono, os carvalhos, os bordos e os vidoeiros punham um fulgor de colorido que flamejava e tremulava de través sobre um fundo de pinheirais Depois, as raposas uivavam nas colinas e as renas cruzavam silenciosamente os campos, meio ocultas pelas brumas das manhãs de outono Ao longo das estradas, loureiros, viburnos e amieiros, grandes fetos e flores silvestres encantavam os olhos dos viajores durante a maior parte do ano Até mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares de beleza para onde convergiam pássaros e números, a fim de se alimentar de amoras e de sementes de ervas secas que apontavam por cima da neve A zona rural gozava com efeito de fama pela abundância e pela variedade de suas aves Quando as ondas de aves migradoras passavam por ali, na primavera e no outono, o povo para ali fluía procedendo de longas distâncias para as observar Outras pessoas para ali se dirigiam ao fim de pescar nos rios cujas águas fluíam claras e frescas, emergindo das colinas e formavam lagunas ensombradas, onde as trutas se criavam Assim, as coisas tinham sido, desde os dias, ocorridos há muitos anos quando os primeiros colonizadores ergueram suas casas, percuraram seus poços e construíram seus celeiros Se a gente pode até, depois, essa última afirmação pode ser repensada Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar Algum mau olhado fora tirado daquela comunidade Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas As vacas e os carneiros adoeciam e morriam Por toda parte, se via uma sombra de morte Os labradores passaram a falar de muita doença em pessoas de suas famílias Na cidade, os médicos se tinham sentido cada vez mais intrigados por novas espécies de doenças que apareciam em seus pacientes Registraram-se várias mortes súbitas e inexplicadas não somente entre os adultos, mas também entre as crianças Adultos e crianças sentiam males repentinos Enquanto caminhavam ou brincavam e morriam ao cabo de poucas horas Havia ali um estranho silêncio Os pássaros, por exemplo Para onde é que haviam ido? Muita gente falava deles, confuso e inquieto Os postos de alimentação nos quintais estavam desertos Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam moribundos Tremiam violentamente e não podiam voar Aquela era uma primavera sem vozes Pelas manhãs que outrora haviam vibrado Em consequência do couro matinal dos papos roxos Dos tordos, dos remedos, dos pombos, dos gais, dos curruíras E de vintenos de outras aves canoras Não havia agora som algum Somente o silêncio pairava para cima dos campos, das matas e dos pantanais Nas fazendas as galinhas chocavam Mas nenhum pintinho nascia Os lavradores queixavam-se por não conseguirem mais criar porco algum As crias eram pequenas e os leitõezinhos sobreviviam apenas alguns poucos dias As macieiras atingiam a fase da florada Mas nenhuma abelha zumbia por entre suas flores De modo que não ocorria polinização e, portanto, não podia haver fruto As margens desistradas, outrora, tão atraentes Apresentavam-se agora, assinaladas por uma vegetação amarronada em murche Como se houvesse sido bafejada pelo fogo Também aquelas margens estavam silenciosas Desertadas que haviam sido por todas as formas de vida Até mesmo os rios se mostravam agora destituídos de vida Os pescadores já não visitavam mais seus cursos d'água Porquanto todos os peixes tinham morrido Nas calhas, por baixo dos beirais E por entre as telhas dos telhados Um pó branco, granulado, ainda formava umas poucas faixas Algumas semanas antes, esse pó tinha caído Como se fora neve Por cima dos telhados e dos reuvados Bem como por cima dos campos e dos rios Nenhuma obra de feitiçaria Nenhuma ação de inimigo Isso a gente também pode repensar Havia silenciado o renascer de uma nova vida Naquele mundo golpeado pela morte Fora o povo, ele próprio, que fizer aquilo Essa cidade não existe concretamente Mas ela poderá encontrar facilmente Milhares de suas semelhantes Nos Estados Unidos e por outras partes do mundo Não sei de comunidade nenhuma Que haja sofrido todos os infortunios que descrevo Contudo, cada um de tais desastres Já aconteceu efetivamente em algum lugar E muitas comunidades verdadeiras Já sofreram, de fato, um número substancial Essas desgraças Um espectro sombrio se espalmou por cima de nós Quase sem ser notado E esta tragédia imaginada poderá facilmente Tornar-se dura realidade De que todos nós devemos ter conhecimento Que foi que já silenciou as vozes da primavera Em inúmeras cidades dos Estados Unidos Esse livro constitui uma tentativa de explicação E acho que a maioria das pessoas deve saber Que esse livro é um livro contra o uso indiscriminado De agrotóxicos, sobretudo de DDT E ele é considerado um livro fundamental No surgimento do movimento ambiental Nos Estados Unidos e em outros lugares É uma guerra contra a vida Esse uso de... A ideia de que... É por aí que eu estou tentando pensar Eu vou falar aqui Talvez algumas coisas não façam muito sentido Mas é porque, enfim, é uma pesquisa em curso Que eu queria justamente dividir E tentar pensar junto Mas é... Eu estava lendo um livro que se chama War on Bugs Em vez de ser War on Drugs É War on Bugs De um norte-americano chamado Will Allen Que nasceu no campo Viveu a vida toda no campo Até que ele fez Enfim, nasceu em 1936 Viveu a vida toda no campo E a vida no campo já era nos Estados Unidos Muito ligada aos agrotóxicos E aos venenos A venenos usados na lavoura E na década de 70 Foi na década de 70, 60 Que ele faz um doutorado no Peru E ele descobre que no Peru As pessoas Muitas pessoas Muitas comunidades tradicionais Faziam outro tipo de... Praticavam outro tipo de agricultura Que não usava esses venenos Um tipo de agricultura que tinha bicho Que tinha tudo isso E elas conseguiam boas safras Então ele resolve... E ele se torna um proponente Da agricultura orgânica Depois, quando ele volta Para os Estados Unidos Coisa que ele é Até hoje E esse livro dele é muito interessante Porque ele tenta mapear E ele vai muito longe Mapear essa ideia Da destruição das pestes Por que a gente... Como certa humanidade Resolveu destruir as pestes E a que ponto ela foi Nessa destruição Então ele conta, por exemplo Quando ele era criança Isso é uma coisa que eu acho incrível Que tem a ver com... Com o livro da Rachel Carson Ele conta que quando ele era criança No final da Segunda Guerra Apareceu no rancho Um sítio que ele morava Na fazenda em que ele morava São pequenos agricultores Porque a história que ele quer contar É como os pequenos agricultores Foram... A agricultura familiar Foi colonizada Foi colonizada A acreditar Que só é possível plantar Com... Plantar com veneno Só é possível plantar Contra os insetos Toda plantação É uma plantação Contra os insetos Então como essas pessoas Perderam O seu conhecimento Um conhecimento ancestral Por isso que ele vai tão longe Ele procura fazer Uma genealogia tão grande Como essas pessoas Perderam O conhecimento De outros tipos De agricultura Porque nos Estados Unidos Essa agricultura Que utiliza veneno Ela é tão Tão pervasiva E já vem de tanto tempo Que São muitas gerações Então ele diz que Quando ele começa Quando ele foi fazer A pesquisa dele Ele começou a perguntar Às pessoas As pessoas não se lembravam De uma época Em que não se usava veneno Eu uso Porque meu pai usava Porque meu avô usava Isso vai muito atrás E ele conta um caso Por exemplo De quando ele era É assim que ele abre o prefácio No final da primeira guerra Quando ele era uma criança Apareceu Um dia Na casa dele E ele diz que Bom Como ele vivia Numa fazenda E tudo Tinha muita E criava Animais E tudo mais Tinha muita mosca E como criança Um dos 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 Uma das tarefas dele Era matar Espantar Aquela quantidade enorme De mosca E que um belo dia Aparece o homem O vendedor Da fazenda Da loja De produtos agrícolas Com Uma lata De DDT E ele diz assim Esse Esse é o final Da segunda guerra Esse é um herói de guerra E Quando a gente estuda A história do DDT A gente sabe Que o DDT Embora o DDT Tenha sido sintetizado A primeira vez Em meados do século XIX Em 1846 Se eu não me engano Ele vai Descobre-se que ele é um inseticida Mais tarde E ele tem um papel fundamental Na segunda guerra Matando Matando mosquitos Despiolhando Matando mosquitos Da malária e do tifo Despiolhando Prisioneiros Existem fotos Dos aliados Chegando Jogando DDT No cabelo De pessoas Que estavam sendo soltas Dos campos De campos De prisioneiros Do campos de concentração E bom E esse homem Chega lá e diz Esse aqui é um herói de guerra O DDT Um herói de guerra E ele abre Simplesmente Ao abrir O frasco De DDT Conta o Will Allen O autor do Warren Buggs As moscas em volta Começaram a cair Mortas Não precisou nem fazer Aspergir nada Elas começaram a cair E ele disse E o melhor Isso não faz mal algum Aos seres humanos Então ele e a família Ficaram assim Fascinados Ele principalmente Quer dizer A mãe dele Todo mundo Mas ele Diz que ele fica Profundamente fascinado Que ele pensar E acabou Essa coisa tão insuportável De ter que ficar lidando Com mosca O tempo inteiro Aqui E aí Desde então Eles passam a usar DDT Em casa Na plantação Nos animais Nas próprias crianças A mãe aspergia eles Com DDT Ele diz que Inclusive Ele não gostava Porque ficava Com a pele pegajosa E E você tem Essa E a partir de certo momento É claro Esse DDT Ele já não funciona mais Para as moscas domésticas E é preciso E aí vem O homem da loja Representante O homem da loja Um representante Comercial Dizer que você tem Que juntar o DDT Com algum outro veneno E que assim As moscas vão desaparecer E é um livro Muito interessante Porque ele é cheio De ilustrações E ilustrações Que vêm de boletins rurais Então ele vai mostrando Como essa Essa colonização Essa colonização Do imaginário Dos pequenos agricultores Ela passou muito Por essa imprensa Por esses boletins rurais Que tinham editoriais Elogiando Essas substâncias E tudo mais No Brasil A nossa história É um pouco diferente A nossa história Em relação aos agrotóxicos Pelo menos Até onde eu consegui Eu consegui traçar Bom, a Primavera Silenciosa Eu acho que qualquer um Que já foi a um campo de soja Conhece Um campo de soja Você soube o evento Não tem mais nada Num latifúndio de soja No Brasil A gente tem Se nos Estados Unidos Desde o começo Do século XX Porque se fala muito No aumento No número de agrotóxicos A partir da Revolução Verde Justamente no final Da Segunda Guerra Por exemplo A entrada do DDT E tudo Mas o Will Allen Vai mais atrás E vai mostrando Como 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 isso é mais É mais Mais pervasivo Mas no Brasil O boom Dos agrotóxicos Tem O papel central Na 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 entrada Dos agrotóxicos Na lavoura Acontece em 1965 Com a criação Do Sistema Nacional De Crédito Rural Isso eu estou citando Um livro Aqui agora Um livro muito interessante Que se chama Agrotóxicos No Brasil Em 1965 O Sistema Nacional De Crédito Rural Vocês pensam Em 1965 O primeiro ano Da ditadura Militar Segundo ano Da ditadura Militar Que vinculava A obtenção De crédito Agrícola A obrigatoriedade Da compra De insumos químicos Pelos agricultores Eram chamados Pacotes Se você comprava O crédito Agrícola Ele vem Junto Com O Que se chamava Então de defensivo Né A essa altura Se chamava De defensivo Agrícola E o outro Elemento chave Foi a criação Em 1975 Também Durante a ditadura Do Programa Nacional De defensivos agrícolas Né No âmbito Do segundo plano Nacional De desenvolvimento PND Que proporcionou Recursos financeiros Para a criação De empresas nacionais E a instalação No país De subsidiárias De empresas Transnacionais De insumos agrícolas Um outro fator Ainda colaborar De forma marcante Para a enorme Disseminação Da utilização Dos agrotóxicos No Brasil Foi o marco Regulatório Defasado E pouco rigoroso Que vigorou Até 89 Que facilitou O registro De centenas De substâncias Tóxicas Muitas das quais Já proibidas Nos países Desenvolvidos A gente sabe Que hoje Ainda Muitos agrotóxicos Que são Proibidos Nos países Desenvolvidos São liberados No Brasil E a gente sabe Que o atual A atual gestão É a quantidade Massiva De agrotóxicos Que foram liberadas Na atual gestão Isso sem contar Todas as isenções Fiscais Tributárias Todos os subsídios Ligados A A A A A agrotóxicos Né É E o que que é E o que Por que que eu estou falando Disso Né Porque É na Eu quero Me Nesse sentido Eu quero Eu quero Eu quero pegar A questão Dos insetos Dos inseticidas Né Dos insetos Dos inseticidas E como a guerra Contra os insetos Né É É É uma guerra Contra o mundo É uma guerra Contra o planeta Né Assim É mais fácil É como se fosse mais fácil Destruir o planeta Destruir uma terra Destruir um Ou Não exatamente o planeta Né Porque muitas É A maior parte do uso Embora se use no mundo inteiro Mas É Os países Chamados em desenvolvimento São os países Onde você mais encontra Esse tipo de substância Que Não só envenena Não só mata Os insetos Mas não mata Absolutamente todos E eu Quero encerrar Falando disso Mas Que É Que Destruir É Envenena a água Envenena o solo Né Envenena Os corpos De Criaturas humanas E não humanas Né É É E Eu queria Para E Bom E a gente sabe Eu não vou retomar aqui Até porque eu não tenho mais tempo Mas a gente sabe É A Dos perigos Dos agrotóxicos Qualquer um Que quiser É Estudar A esse respeito É Pode Vai encontrar uma série de materiais Na internet Produzidos Por 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 Entidades É Muito sérias Eu É Tem Dois filmes Por exemplo Que são Muito Produzidos Pela Fiocruz Que são Diridos pelo Beto Novaes É Que são Muito interessantes Nesse sentido Que são Nuvens de Veneno De 2013 E o Diagnóstico De 2019 Em que É Fora Uma quantidade De publicações Uma quantidade De livros Eu vou Alguma coisa Do que eu vou citar Aqui agora É É Tá Nesse livro Chamado É É Desastres Sóciosanitários Ambientais Do agronegócio E resistências Agroecológicas No Brasil Que foi Que foi Organizado Pelo Vanderlei Antônio Pignatti Professor da UFTMT Pela Marcia Leopoldina Montanari Correia Luiz Henrique Da Costa Leão Marta Gislene Pignatti Jorge Mesquita Machado Que são Enfim São todos Pesquisadores Muito sérios É E O que eu queria falar Para terminar É sobre Alguns 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 insetos Que são Alguns insetos Que são Que são Resistentes Né Alguns insetos Que são Resistentes O que O que O que O que são Pragas O que são O que levam Ao fim De certo tipo De monocultura Então Por exemplo Eu estava lendo Esses dias A respeito Do Já vou chegar Onde eu quero chegar Mas para falar Antes estava lendo A respeito Do bicudo Do algodoeiro Que é Esse besouro Que acabou Com a Com a monocultura Do algodão No nordeste Por exemplo E ao acabar Tem até um artigo Muito interessante Do Gabriel Oliver Está na Na revista Ilha Que trata Trata disso De como O inseto Foi capaz De desfazer o mundo O inseto E a gente Enfim Eu estava pensando Em política Estava pensando nisso O inseto É capaz De desfazer o mundo Como esse inseto Ao destruir A monocultura De algodão No nordeste Abriu espaço Para outro tipo De prática Para Uma transição Para práticas Agroecológicas Que não são Práticas De Destruição Do mundo Não se trata De uma guerra Contra um inseto No entanto O O O O bicudo Do algodoeiro Isso foi em 1983 Que o bicudo Do algodoeiro Chegou no nordeste E destruiu tudo Mas Isso não se Aconteceu isso No nordeste Bom Hoje em dia As monoculturas De algodão Estão em outros Lugares No Brasil Como por exemplo No centro-oeste E o manejo Ele ainda é Uma 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 praga Muito Muito poderosa E o manejo Tem mil Formas de manejo Que inclusive Claro Desrespeito Ao uso De agrotóxicos E um dos Agrotóxicos Que se usava Até ele ser proibido Pela Anvisa Em 2013 Saiu A proibição Era o endosulfan Que o endosulfan É um Disruptor Do sistema endócrino Então Causa vários Problemas reprodutivos Para pessoas Para animais Para absolutamente Todo mundo Hoje em dia Se usa Malation e fipronil E se usa Entre 10 e 25 Pulverizações Por safra Que torna o algodão A cultura Que A quarta cultura Em termos De uso De agrotóxicos No Brasil O malation É carcinogênico E o fipronil Mata absolutamente Todos os insetos A tal ponto Que em Santa Catarina Ano passado Se eu não me engano Foi proibido O uso do fipronil Depois de um desastre Em que 50 milhões De abelhas Foram Morreram Né Fala-se também Quando se fala Desses insetos Que são resistentes A monocultura Fala-se também Da vassoura de bruxa Que é uma praga Importante Na monocultura Do cacau Que também é uma Monocultura Muito destrutiva Mas eu queria falar De duas Duas lagartas Duas mariposas Duas lagartas Que Aparecem Nas plantações De soja Aqui do Aqui no Paraná Que são A falsa medideira E a broca Das axilas E o que elas Têm de especial É que elas São resistentes A tecnologia BT As sementes BT Eu já falei demais Preciso terminar Elas são Mas elas são resistentes A tecnologia BT Só para vocês terem Uma ideia A tecnologia BT Ela é uma Ela foi desenvolvida Por meio do melhoramento Genético Da mudança genética E técnica Da biotecnologia Essa soja É uma soja Que tem seu código Genético modificado E ele recebe Genes da bactéria BT Que é o Bacillus turiguensis Que se encontra no solo Essa bactéria Produz proteínas Tóxicas Específicas Para algumas pragas Que atacam As lavouras da soja Como por exemplo A lagarta da soja Então você tem Várias sementes BT No Brasil De soja De milho E elas vão sendo Sendo Inclusive Atualizadas A introdução Dos genes BT Na planta Leva a planta A expressar Essas proteínas Inseticidas Isso é o que diz O agronegócio Em linguagem Popular A gente pode dizer Essas plantas Passam a exudar Inseticida Então Quando elas se alimentam Das plantas BT Essas lagartas Ingerem a proteína Inseticida E morrem E morrem muito mal E Essas proteínas Supostamente Não possuem Qualquer efeito nocivo Sobre outros organismos E sobre o homem E qual é A grande defesa Dessas 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 sementes Transgênicas Dessa tecnologia BT É a ideia De que se você plantar Usar essas sementes Você vai poder Usar pouco Agrotóxico Porque Você já vai ter matado Essas lagartas Essas terríveis lagartas Né É É Com Elas já Não vão Sobreviver Por causa Dessas Dessas Dessa 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 Proteína inseticida Né Só que O que se observou No Brasil E o que se observa É que O uso De 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 transgênicos Não fez diminuir O uso de agrotóxicos Pelo contrário Né Então Uma pesquisa Que mostra Que desde 2003 Quando culturas geneticamente Modificadas Foram oficialmente Autorizadas No Brasil Até Isso está Num artigo Chamado O uso de sementes Geneticamente Modificadas E agrotóxicos No Brasil Cultivando Perigos De 2013 Que desde que As culturas geneticamente Modificadas Foram oficialmente Autorizadas No Brasil Em 2003 Até 2012 O Artigo De 2013 O O O O O uso de agrotóxicos No Brasil Aumentou 1,6 Vezes Então Não Diminuiu Né Então Aumentou O uso de agrotóxicos E eu já vou Explicar Porquê A gente sabe Que Bom A gente sabe Que O O Glifosato Por exemplo Que é considerado Um agrotóxico De pouco risco Ele é um agrotóxico De pouco risco Para uma intoxicação De pouco risco Entre aspas Talvez Para uma intoxicação Aguda Mas para uma Intoxicação crônica Ele é Carcinogênico Né Eu conversava Com Conversando Com pessoas Que Que trabalham Com isso Que estudam Essas questões Pessoas que estão Na linha de frente Do No Estudo de agrotóxicos E no No seu efeito Nos Trabalhadores Me foi dito Que Em relação Ao glifosato A A A A estratégia Hoje Da indústria É simplesmente Negar Que ele seja Carcinogênico Né Então Eu me dito Assim Que é Como Outrora Foi feito Com tabaco E com amianto Né Então Você Nega E o E eu digo Isso porque O glifosato É sendo um dos Agrotóxicos mais usados No Brasil Muito usado Na cultura da soja O glifosato É um desses Agrotóxicos Considerados Leves Né Que você pode Passar Você poderia Passar Junto Com a Usando Tecnologias Sementes Transgênicas Você usa esses Agrotóxicos leves Como por exemplo O glifosato Né Mas enfim Eu queria citar Essa Isso que está Num artigo Chamado As lavouras Transgênicas E uma ciência Cidadã Para mostrar Os riscos A vida E os mitos Do agronegócio Escrito por Leonardo Melgarijo E ele diz Assim Que essas Tecnologias Engendram A seleção Negativa Dos insetos Indesejáveis Que pretendem Controlar Levando a Emergência De populações Mais agressivas E de difícil Controle Isso em poucos Anos induz Os agricultores A ampliar O volume Aplicado De agrotóxicos E posteriormente Abre mercado Para novas gerações De plantas Transgênicas Então quer dizer A promessa Dos transgênicos De que vai se usar Menos agrotóxico Ela é completamente falsa E ela é completamente falsa A demonstração está aqui Os passos são os seguintes Fase 1 Determinado inseto Causa danos econômicos Que são controlados Biologicamente Por meio de medidas curativas Sempre com aplicações Focais de inseticidas E apenas nos locais Em que suas populações Tendem a causar Danos econômicos Relevantes Que justifiquem o tratamento Fase 2 O agricultor Altera seu sistema De produção Produzindo lavouras BT Que são essas inseticidas Essas contendo toxina Inseticida Em todas as células Da PGM Independente da presença Do inseto-alvo Atuam de forma preventiva Levando ao que segue A O cultivo em larga escala De lavouras GM Do tipo BT Geneticamente modificada Do tipo BT Pela presença massiva Da toxina Provocando alteração No ecossistema B Num primeiro momento Ocorre o desaparecimento Do inseto-alvo C O vazio ecológico Determinado pela ausência Daquele inseto Leva ao desaparecimento De seus inimigos naturais Rompendo ciclos De controle biológico D No vazio ecológico Que se forma As chamadas Pragas secundárias Insetos que não Exerciam danos relevantes Encontram oportunidade Para ampliar Sua agressividade E alcançam o status De pragas principais Exigindo aplicações De inseticidas E é Na sequência O inseto-alvo Que se pretendia controlar Pela presença Da planta BT Sofre mutações Isso acontece o tempo inteiro E adquire resistência A toxina Na ausência De seus inimigos naturais Que na fase 1 Exerciam seu controle biológico Aquele inseto Explode populacionalmente Exigindo aplicações De inseticidas Sobre as lavouras de PGM Contendo as toxinas Inseticidas Que se tornaram obsoletas Isso abre mercado Para novas plantas BT Contendo novas gerações De toxinas inseticidas Trata-se de um mecanismo Que ao levar A obsolescência Da tecnologia anterior Não apenas determina O surgimento de insetos De mais difícil controle Como também abre mercado Para novas gerações De semente GM Como exemplo Considere-se o caso Do milho e eudgard Contendo a proteína CRY1AB Em pouco tempo Perdeu eficácia Sendo sucedido Por outros PGMs E por aí vai Esse processo É tão previsível Que é a associação direta Entre o avanço De lavouras transgênicas Contendo inseticidas E o surgimento De populações De insetos CELAS resistentes Isso vocês podem encontrar Em diversos gráficos E por que eu estava pensando Eu quis pensar E eu só vou poder Falar minimamente Porque quem é A lagarta falsa medideira E quem é A broca das axilas Essas são duas lagartas No nosso ódio Às mariposas A nossa sociedade Tem um ódio Adora as borboletas Mas tem um ódio Às mariposas As mariposas grandes São chamadas de bruxas Mas no nosso ódio Às mariposas Porque as lagartas As lagartas de mariposas Se alimentam Vão Não vão competir Mas em sistemas De monocultura Com uso de agrotóxico Elas vão acabar Competindo desse modo Você não É impossível você Quando chega nesse ponto É impossível você conviver mais Mas essas são Duas lagartas Duas mariposas Que são resistentes Hoje A semente BT Então São animais E era isso Que eu estava querendo pensar Para aí Que eu estava querendo levar A pesquisa São animais Que conseguem Criar um corpo de veneno Um corpo envenenado E viver no meio do veneno Talvez isso seja O que aconteça Será que um dia A gente vai se tornar resistente? Bom Mas enfim Esses animais Eles conseguem fazer isso E eles são Então O que eu queria pensar É quem são eles Dentro Dentro da Cultura da soja Certamente são terroristas Ou possivelmente São terroristas Talvez Sejam terroristas Dessa 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 cultura da soja Mas Quem são esses animais? Como eles conseguem Seguir fazendo o mundo E desfazendo Outros mundos? Não é? Não E aí A gente tem que pensar Naquilo que falava antes Assim Não ser inocente Nem ser moralista Porque isso não significa Que essas mariposas Estejam Do lado Do lado dos humanos O que a coisa seja simples Desse modo Não é simples Mas são Seres São organismos Que de fato Estão sobrevivendo Sobrevivem Criando para si Um corpo envenenado Um corpo resistente Não só um corpo envenenado Um corpo resistente ao veneno Para sobrevivência Em um mundo envenenado É um mundo que foi Arrancado deles São dois São duas mariposas Que são São Nativas Das Américas Não sei se Exatamente Do Brasil A Fossa da Medideira Se eu não me engano Foi encontrada pela primeira vez Na Costa Rica E ela chega no Brasil Ela é vista pela primeira vez No Brasil Acho que nos anos 60 Mas quem são Esses Esses animais E qual é A relação deles Com Com a soja Com o agronegócio Que não é uma relação Amistosa E como por outro lado E como isso A gente pode pensar Que Essas lagartas Elas resistem Resistem Inclusive Com o X Elas resistem Elas resistem Formando corpos Mais resistentes Formando corpos Mais fortes Aprendendo a viver Num mundo Absolutamente Envenenado Em relação A agrotóxico Por exemplo Há lugares No Mato Grosso Onde pesquisadores Dizem Os pesquisadores Dizem que A contaminação A intoxicação Ela não é mais Feita Ela não ocorre mais Simplesmente Porque você teve Porque um ser humano Ou um animal Porque existem casos Por exemplo Casos Nos anos 2010 Casos de A gente não pensa Que os agrotóxicos Fazem mal Só aos humanos Então a gente tem casos De Gado De boi Intoxicado Com organofosforados É muito curioso Porque se você procura E você encontra Nos links do agronegócio Você vai descobrir Que eles Dizem que não tem Problema nenhum E nem tanto Quando você procura Notícia Você encontra Um monte de notícia De animais De animais intoxicados Para não falar De seres humanos Animais Seres humanos Então assim É toda essa Disrupção Política É uma disrupção Política Se a política É um modo De 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 O mundo E suas Das criaturas Entrelaçamente Criarem mundo O agronegócio A monocultura Isso é a disrupção Disso A declaração de guerra Contra uma espécie E a insistência Nessa guerra Mesmo Quando Quem está morrendo É Gente que São seres Que supostamente Estariam do seu lado Como por exemplo Seres humanos Mas é a insistência Nessa guerra Para a produção De Comida Envenenada Para a destruição De Para O Assassinato De diversos Outros animais Que não são simplesmente Os animais De produção E Para 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 Contaminação De solo Para Contaminação De água E no entanto A vida Resiste Isso é que eu acho Incrível A vida Resiste Esses animais Resistem E esses animais Estão lá E isso Não é simples Porque O que Isso Leva A O uso De muito Mais Agrotóxico Nessas 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 Lavouras Com semente BT De muito mais Inseticidas Porque É preciso Controlar É preciso Destruir A lagarta Falsa medideira E a broca Das axilas Mesmo que isso Signifique Destruir As suas próprias Condições De possibilidade No seu mundo Do seu mundo Do mundo Daquele que Envenena O outro E bom Eu teria muito mais Para falar Mas eu já me estendi Demais Então Eu fico por aqui Muito obrigada Um bom dia Juliana Muito obrigado Acho que Essa fala Da Juliana Reorganiza Traz Outros Contornos Sobre o que Significa Pensar O fim Do mundo Como O título Desse Decálogo E também Fiquei pensando No livro Do Orson Welles A guerra Dos mundos A gente vive Um falso Um momento De paz Muito embora Também A guerra Na Ucrânia Já desorganize Essa ideia De que a gente vive Um momento De paz Mas De pensar Assim Essas múltiplas Camadas Do que significa O mundo E os mundos E essa guerra De sobrevivência Digamos assim Bom A gente já está No horário Do finalzinho Já Do nosso Evento Mas eu não quero Me furtar Desculpe Gente Não Tem problemas Juliana De todo modo Eu peço licença Para ti Juliana E também Para quem está Acompanhando Para a gente Estender Assim Mais 5 10 minutos Só para você Responder Poucas questões Algumas questões Que apareceram No chat Mas eu quero Lembrar Antes de passar As perguntas De que Esse evento Tem parceria Com a Unidade Acadêmica De Pós-Graduação Da Unisinos E os alunos Do PPG Podem somar Sua participação Como créditos De disciplina especial Então não deixem De preencher O formulário Específico Que foi disponibilizado Via chat E também Convido a todos Para compartilhar Os conteúdos Do IHU E curtirem Os nossos Materiais Nas diferentes Redes sociais Para que a gente Alcance o maior Número de pessoas Possível Sempre lembrando Que todo o conteúdo Produzido E veiculado Pelo IHU É distribuído Gratuitamente Bom Vamos às perguntas Lucas Pode colocar A pergunta do Gabriel Por favor Primeiro O Gabriel Pergunta Sobre os animais Cidadinos Tenho uma curiosidade Conheço muitas Famílias Que tem gatos E cachorros Na própria casa E dão aos animais Nomes de pessoas Existem algumas pesquisas De psicologia comportamental Que analisam Esse fenômeno De quase parentesco? Bom Eu não sei Na psicologia experimental Mas é normal Você nomear Eu não vejo problema De nomear Como Como pessoa Como nome Um nome humano O que eu poderia falar A partir daí É que É lembrar Talvez Como diz O Deleuze De certa forma Que é O importante É manter Uma relação Uma relação Animal Com animal Mas não uma relação Animal Com animal Na medida Em que Nós possuímos Um lado humano E um lado animal E temos que nos rebaixar O nosso lado animal Para acessar os outros animais Nada disso Na medida que Nós somos animais Nós somos animais E vamos manter Relações animais Com os animais E não submeter Os animais Às neuroses Da família nuclear Eu acho que é nesse sentido Que o Deleuze e o Guattari Vão falar Das pessoas Que fazem família Com seus animais Vão dizer que são idiotas Que são as pessoas Que chamam Meu cãozinho Meu cachorrinho E Que leva A dona Haraway A fazer uma crítica Ao Deleuze e ao Guattari Dizendo que Essa construção De Parentesco Que eles estão negando Eles estão negando A cotidianidade Estão negando O corriqueiro A vida corriqueira Essa relação E essa relação De todo dia E estão sendo também Misóginos E Etaristas Porque eles não gostam Das senhoras Que tem gatinhos Do que tem Um monte de cachorro Mas Tem Na psicologia Experimental Eu não sei Mas assim Se você Esse livro Da dona Haraway Que vai sair Pela Ubu Que eu traduzi Inclusive Que se chama Quando as espécies Se encontram Que vai sair Agora em agosto Fala bastante Sobre Em termos de filosofia E outras Teoria Filosofia E outras Distante A respeito Dessa 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 relação Sobretudo Do que Sobretudo Em relação Aos cães E a Haraway Ela vai Propor De fato Uma 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 criação De parentesco Nós somos parentes Na Na Em termos De vida Em termos De evolução Nós somos Todos parentes A gente não deixa De ser parentes O fato da gente Valorizar Mais algum Valorizar Certos parentescos Ou consanguinidades Não nos torna Menos parentes De Outras De outros seres Ou de outras espécies E existe também Essa ideia Essa possibilidade Do parentesco Por afinidade Parentes e afins A Haraway Usa muito Então E a ideia De você Ampliar a política Ou ampliar Começar Sair Do excepcionalismo humano É entender Que a gente tem Muitos parentes Em muitos lugares Nós somos primatas Por exemplo Por que a nossa Política humana Não é uma política primata É uma política mamífera Isso só para pensar Num certo tipo De taxonomia Mas É Normal Da Medina Legal Sim Acho que todo mundo Que teve algum animalzinho Em algum momento Da vida Possivelmente Pensou Se não nomeou Com um nome humano Pelo menos Pensou Juliana A gente Bom É 11h33 Mas eu Quero fazer uma última Pergunta E a gente Encerra Porque eu acho Que ela ajuda A retomar pontos Importantes Da tua fala Que é a seguinte O que implica Pensar A política Como um encontro Com o outro A partir da deprê Em termos de hospitalidade Mas também De conflito Entre as diferenças Considerando as diferenças Entre os seres Saindo um pouco Da A deprê Ela vai falar muito Na Em Relações Humano-animais Então são relações De fato Humano-animais Mas se a gente Pensar Em termos De Por exemplo E acho que Alguma coisa Com que ela Talvez concordasse E que está No Pensamento De De várias Dessas teóricas Essa ideia Da intração Da Da carimbarade Que a ideia De que Os Entes Os seres Não antecedem As relações Então você tem Um fenômeno E é dentro Desse fenômeno Que as Competências São distribuídas E A partir desse Fenômeno Emergem Os seres Então Quando A deprê Está falando Que é Esse encontro Com o outro Seria É importante Dizer isso A deprê Ela até Tem uma entrevista Dela que ela Fala uma coisa Muito legal Que ela diz Que ela Ela organizou Uma exposição Enorme Sobre animais E ela falou Que só topou Organizar Fazer essa curadoria Escrever os textos E tudo mais Se não tivesse Palavras como Animalidade É Alteridade Absoluta Alteridade É Então essa coisa Assim do É É É Em primeiro lugar Assim A gente Diferenças há É claro Que há diferenças Mas Essas diferenças Não são Diferenças Absolutas Elas não são Diferenças Absolutas E elas não Impedem E elas nunca Impediram A comunicação E a convivência Entre Seres de Diferentes Espécies E é claro Que essa Convivência Ela não É sempre Ela não é Uma grande ciranda Não vai todo mundo Se dar a mão Nem Nem povos humanos Nem povos humanos Extra-humanos Vai todo mundo Se dar a mão E fazer o Éden Na Terra Não é isso Né Mas Existem Modos De Quais são Esses modos De se relacionar E esses modos Eles são Eles têm que ser Inventados Na situação Na prática Quais são os modos De se relacionar Que não sejam Modos destrutivos Né Para não ser Um modo destrutivo Assim Você não declara guerra A uma espécie Por exemplo Que a gente já viu Que é uma coisa Que inclusive Não funciona Tem um livro Muito interessante Também Que se chama Deixa eu ver Se eu lembro o nome dele Que se chama The Great The Great Gypsy Moth War A History of the First Campaign Em Massachusetts To Eradicate the Gypsy Moth 1890-1901 Que é sobre Como Essas 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 Mariposas Que são Mariposas ciganas Elas têm outros nomes Em português Foram trazidas Foram levadas Para os Estados Unidos Para produzir Uma questão De produção De seda E elas tornaram Uma praga E você tem Uma declaração De guerra Que foi perdida Pelos humanos Né Então assim A declaração De guerra Contra uma espécie Contra uma espécie inteira Né Muitas vezes Pode ser uma declaração De guerra Você tem que tomar cuidado Para ela não ser Uma declaração De guerra contra a vida Né Porque Nos nossos termos Em que a gente leva A Em que a gente Se Se destrói Para destruir o outro Né Que é o caso Por exemplo Dos agrotóxicos As pessoas se destroem Você destrói o mundo Para não conviver Com o besouro Destrói o mundo Para não conviver Com uma lagarta Para não Porque você precisa De toda Você não pode A gente sabe que Em outros sistemas De agricultura Como sistemas agroecológicos Esse tipo de perda Não se dá Nesse nível Né Mas enfim É Conflito entre diferença É óbvio que É Sempre Sempre vai ter Isso não é Só em relação A Entre humanos Animais Ou Ou O O O Entra humano Né A questão é Como Como a gente Pode Conviver Ou como a gente Pode Na medida em que A gente Já é Com os outros Né A gente só Só é Só é Em se tornando Com outros Né A gente não é Sem se tornar Então o nosso mundo Ele não é Um mundo Inteiramente Mesmo O mundo mais humano De todos Ele não é Um mundo Inteiramente humano Ele é um mundo Repleto de Não humanos Né É como Como estabelecer Como criar Possibilidades De convivência Que não sejam Destrutivas Né Que não sejam Destrutivas E disruptivas E é claro Que a gente tem Um monte De 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 exemplos Nesse sentido Como Essas experiências No Todas essas Experiências Agroecológicas Em termos De plantação Como Muitas vezes Também Uma melhor Uma melhor Distribuição De território Uma melhor Distribuição De território Não é o que Acontece Quando entidades Conservacionistas Expulsam Populações Nativas Para 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 que haja Habitar Para Animais Para populações Animais Não é esse O caso Porque Ninguém Dentro das cidades Dos países Desenvolvidos Ninguém quer Sair da sua Casa Ou dar Metade Da sua Terra Para Não é lá Que isso acontece Então São sempre Esses sistemas De convivência E eles Dizem respeito Eu acho Essa hospitalidade E esse convívio Com as diferenças Dizem muito Respeito A gente Reaprender Ou chegar A aprender Em certos Casos Essas Essas Práticas De convívio Esses modos De convívio Com os outros Que não são Modos de convívio De absoluta Destruição E tem muita gente Hoje na Terra Que ainda sabe Fazer isso O problema É que o capital Também faz guerra Contra essas Essas pessoas Né Então Acho que é É isso Assim A diferença Ela não Precisa A diferença Ela tem que ser Ela tem Ela tem que ser Festejada Né A diferença É A vida É a produção De diferença É E existem Diferências Que são Divergências Né Existem diferenças Que são divergências Que são divergências Irredutíveis É E E é preciso Aprender A Como 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 Tratar Isso Como Como Conviver Como Conviver Com essas É claro Que por exemplo Uma bactéria Que Que causa uma doença Você quer Matar essa bactéria Tirar essa bactéria Do seu corpo A gente não pode Né Dizer que não vai querer isso Assim Agora Para você entrar É Agora a gente vê A gente não pode entrar Simplesmente em guerra Né Tô falando demais Assim enfim, é muita coisa a gente sabe até, por exemplo, os indiscriminados de antibiótico onde está levando o tema é espinhoso complexo, mas o que mostra também é a riqueza eu acho que é assim é a diferença entre não uma política vitalista porque não é uma separação entre o que é vivo, não se trata de uma separação entre o que é vivo e o que é amor o que é orgânico e o que é inorgânico mas é uma política da vida contra uma política da dupla morte eu acho que é isso é isso que é o fundamental Perfeito Bem, Juliana encerramos agora e a gente agradece a presença e participação de todas e todos que estiveram nessa e em outras atividades do ciclo de estudos de cálculo sobre o fim do mundo Professora Juliana mais uma vez muito obrigado deixo um abraço se você quiser se despedir Eu queria agradecer mais uma vez o convite enfim, dar boa tarde para todo mundo me desculpar um pouco pelo certo caos na apresentação mas espero que tenha passado alguma mensagem e dizer que o agro não é pop o agro é morte o agro é destruição e demarcação já muito obrigado Perfeito com esse encerramento que não poderia ser com com recados melhores eu também faço por parte do IHU o nosso fechamento dizendo enfim que hoje se encerra o ciclo de debates decálogos sobre o fim do mundo esse evento que reuniu pensadoras e pensadoras do mundo todo então em nome do IHU agradeço a participação de todos nesta em todas as demais atividades ao longo do semestre de nossa parte foi um prazer compartilhar com vocês tantas manhãs e debater temas incontornáveis diante da conjuntura global que vivemos de minha parte meus mais certos agradecimentos aos conferencistas e à equipe de transmissão especialmente ao Lucas Chardon sempre impecável nesse trabalho bem hoje à tarde a gente tem mais uma aula do curso livre Clarice Lispector Romances debatendo a obra A Hora da Estrela nesse curso que é ministrado pelo professor e pesquisador Faustino Teixeira a transmissão começa às 14 horas tchau pessoal até a próxima Tchau 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 Tchau